Olá pessoal, seja bem-vindo à volta do Giro News, agora nossa quadro traz uma grande novidade será feito com o auxílio de uma inteligência artificial, espero que gostem. No Giro News vocês verão Raquel X e Zerde já teria contrato com a Record após o fim de a Fazenda, Catia Fonseca renova contrato com a Band e o fim do Pipoca da Ivete, contratada da Band desde 2018. Catia Fonseca está com o vínculo perto de vencer na emissora. Lá, ela comanda o programa Melhor da Tarde, exibido diariamente e com 90 minutos de duração. A atração não é um grande sucesso de audiência, mas consegue segurar o quarto lugar na maioria das vezes, de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, colunista do portal R7, faltam apenas alguns detalhes para a renovação de contrato do canal com a apresentadora. Assim sendo, o novo contrato deve ter validade de mais dois anos, agora na Record, Rachel Xerazade aceitou o convite do reality show a Fazenda 15 por acreditar que teria oportunidades na emissora da Barra Funda, e de fato, isso pode acontecer e ela ser deslocada para as manhãs da emissora, ou hoje em dia. Enfrentou uma guerra de ego entre seus apresentadores chegou a alta cúpula que pretende mexer no elenco, César Filho, inclusive já estaria conversando com o SBT, outra que pode pular fora é. A Ana Ickman, fim da linha para o programa da Ivete Sangal. O Pipoca foi oficialmente cancelado. O programa marcava péssima audiência chegando a perder para o SBT além de ser muito criticado, agora o programa do Xerazade e Viva em 2 igual era antigamente o programa do Faustão. E aí gostaram da novidade, me contem nos comentários, até a próxima gente.